Música Oração do tormento para ele voltar pedindo misericórdia Em nome da força das lágrimas que foram derramadas por amor Eu, seu nome Invoco a pombagira rosa caveira Também em nome dos sagrados corações de todos os apaixonados do mundo Eu quero que você traga o fulano para mim Não importa onde ou com quem ele esteja Traga-o em corpo, alma e espírito diante de mim, seu nome Para que possamos ser unidos física e espiritualmente por toda a eternidade Ó minha poderosa pombagira rosa caveira Clamo por tua presença para que me ajudes a procurar meu amado E que o tragas implorando por meu amor Ajoelhando-se e curvando-se aos meus pés Faça-o correr logo para o meu lado Dominado, dominado e profundamente apaixonado Salve pombagira rosa caveira Rainha da calunga Em gratidão Em gratidão honrarei por onde passar o teu santo nome Minha gloriosa rainha Obrigada por fazeres fulano enlouquecer de amor e paixão por mim Faça com que, assim como os elementos do fogo Ar, água e terra se movem Formam e transformam as coisas A roda da fortuna também gire a meu favor Eu te imploro de todo o coração Que fulano estejas ligado a mim por toda a eternidade Pelos poderes dos quatro elementos da natureza Terra, fogo, ar e água Eu, seu nome Estou invocando a pombagira rosa caveira Para manifestar neste lugar e neste momento E deixar para sempre amarrado O espírito de fulano para o meu Que meu amado fulano Seja impregnado com a essência do meu amor Para que nunca se atreva a olhar para outra pessoa Fulano me pertence de corpo e alma E que ele não possa comer, dormir ou beber Ou ficar quieto em qualquer lugar Até que me veja Me procure e me ouça Fulano está dominado neste momento Pelo sentimento de amor mais poderoso e intenso Que alguém possa sentir Virá até a mim para ser meu E sofrerá amargamente sem mim Pombagira rosa caveira Rainha da calunga Gira, gira, gira E vai girando Para que você afaste fulano De qualquer mulher com quem ele esteja Amarre fulano em corpo e espírito Para que fique bem amarrado E não se separe de mim E nunca saia do meu lado Que ele seja dependente do meu amor Que fique louco por mim Que me queira como se ninguém mais existisse neste mundo Ó Pombagira rosa caveira Deixa florescer no coração de fulano Um sentimento forte e intenso por mim Mantenha o cativo de amor por mim 24 horas por dia 7 dias por semana Mantenha-o sempre firme no amor E sempre fiel a mim Dedicado e carinhoso Gentil e apaixonado Que sua atração e desejo sexual por mim Aumentem Que ele me chame Que ele me escreva Que ele só tenha palavras de amor para mim Que o seu corpo arda de desejo por mim Que seu corpo queime de tanta vontade de me ter e de fazer amor comigo Que sinta um desejo fora do normal E não resista a vontade louca de me procurar Para realizar nossas fantasias de amor Que quando fulano não estiver comigo Ele sinta uma grande nostalgia E que sofra quando estiver longe de mim Você que sempre aposta no amor Rosa Caveira Conceda-me este pedido Para que eu possa ficar com fulano Ele é a pessoa que caminhará comigo Pelo resto da minha vida Quero a companhia de fulano Que ele seja meu amigo Meu amante Meu marido Que esteja sempre comigo Tanto na doença quanto na saúde Na alegria e na tristeza Na riqueza e na pobreza Amarre fulano para mim Minha rainha Eu lhe imploro Preciso muito desse amor Preciso muito que fulano me ame E seja meu homem Meu companheiro Sem ele eu não consigo viver feliz Não consigo viver em paz Atenda esse meu pedido Sei que tu és capaz E que não vai falhar Faça com que fulano Também sinta a minha falta Como eu sinto a falta dele Que fulano sinta tanto amor por mim Quanto eu sinto por ele E assim possamos nos unir com amor e paixão Para vivermos juntos Que fulano não consiga parar de pensar em mim E me desejar Sentir saudades e querer me ver e me abraçar O fulano deve voltar para mim Deve ser meu e somente meu Deve fazer de tudo para ficarmos juntos Definitivamente E para não nos separarmos nunca mais Se ele não fizer isso Jamais vai ser feliz Jamais vai conseguir ficar com outra pessoa E sua vida será de sofrimento Tristeza Tristeza Melancolia E decepções Fulano deve ceder e voltar para mim Pois só assim ele viverá bem e feliz Somente se estiver ao meu lado Assim eu Seu nome Decreto com o auxílio poderoso Da minha pombagira rosa caveira Rainha da calunga Que fulano será meu Voltará para mim E ficará comigo para sempre Fiel Apaixonado Amoroso Carinhoso Dedicado Companheiro E fazendo de tudo Para me fazer feliz Sempre Agradeço a você Minha pombagira rosa caveira Por estar me ajudando E serei E serei eternamente grata Acenderei uma vela vermelha E deixarei uma rosa vermelha Em uma encruzilhada Como oferenda a ti Em agradecimento Por tudo que está fazendo por mim Obrigada Minha rainha rosa caveira Assim seja Assim seja Assim será Assim está feito Amém Você pode fazer com que essa oração Chegue a mais pessoas Curta o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos e familiares Você também pode nos ajudar A manter o canal ativo Fazendo uma doação por Pix Ou depósito bancário de qualquer valor As informações estão na descrição do vídeo Agradecemos o apoio Fique com Deus E até mais E se inscreva no canal Você também pode me ajudar Até mais E centre E� E time E E E E Legenda Adriana Zanotto